CyberBet, o melhor site para você se divertir com seus amigos, milhares de jogos para você se desafiar e mostrar o melhor deles. No primeiro link da descrição, você entra, cadastra no site e não fica de fora dessa. A porta aqui acho que não tem ninguém aqui, vou limpar a miúla agora, tá, vamos ver se está clear, porta só se estiver na direita agora, é, vou olhar a casa já, tá, sai casa mesmo, porta, vou entrar pelo duto aqui, pode ser, pode ser em cima da casa, quando quiser eu entro, eu não vou descer, 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 eu não vou descer. Espera, sim, bateu na casa, mata a minha cabeça, bateu no lado do CT, mata o arca, roque de energia, mata eu até na casa, voara tetra falah do lado do CT, mata pro Cat tá? Minha Cat você depois, lata pra terra, Caitlin tá onde? Casa eu agora, vamos lá volta a porta. czasou agora过jsanta. Alvelhas de marcos de batido, passou. É legal É legal Você pode escolher a minha Você pode fazer isso? Obrigado Eu escolhi a porta Você pode escolher Você pode escolher Você pode escolher Acabou Essa foi boa É brincadeira um negócio desse É de fuder o cu do palhaço Olha a cara da parcareta Olha a cara da parcareta Olha a parcareta Rapaz, se eu chegar na tela da rola da parcareta É muito engraçado Não aguento ele Toda vez que eu vejo esse vídeo eu não aguento É muita ética Olha o Lucas É muita ética Estética E aí Coutinho, chega aí Coutinho Dá um oi aqui, estamos vendo você aqui no vídeo E aí Coutinho E aí Coutinho Olha o bruxo Coutinho Fala bruxo 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 32.63 32.63 32.63 Tem dois jogos Fala bruxo Um dos melhores jogadores Um dos melhores jogadores em map que o Brasil já viu Por que eu to sem som só? Pera aí Pega que eu to sem som Tá pronto, K&N? Tá pronto, K&N? Tá pronto, K&N? Um mais B, um mais B Um 20 HP Quem? Não, estupendo Um dos melhores jogadores Um dos melhores jogadores É, um gosta Não desce Tente dezoar Tente dezoar SMUCA essa Pão Nossa, você estravou Depois você gira Nossa, a gente estravou Feste aqui Não, não gaste de Smuákem não KIKO Tem, tem, tem vários, tem vários, é pra cá velho, certeza Tem muita gente aqui velho Posso bagar depois de desmoque aí, Nick Monarch Ah, pezinho velho Um caiu, tá pecado 3x3, cuidado Vem Kaique, c4 Vai pelo meio Não, vim por aqui mesmo Um campa Na sua folha Nossa senhora Nossa, agora não enxerga Bombeiro Eu acho A flash do LCS Calma galera, calma Passou bomb, passou bomb Tá aqui agora no bomb, Red O SG no pavo e outro no bomb Dead life, morreu no H1 Tá no pavo, acaba Tô mirando o pavo, tô mirando o pavo Cuidado com essas ligas Eu tô olhando, tô olhando Eu vou começar com o meu pavo por cima Eu atirei nele, ele tá no pavo Vou ficar de trás, um no bomb Cima Cima meu, cima meu Vou defusar Peguei em cima Caralho, Micheleira Mano, eu vou ser o novo maio Eu só vou bugar o slowdown agora Mano, qual que é a brisa do cara de ficar jogando de nave mãe De teco teco, velho Nossa, deixei perto Tem B Mais B Tem mais 10 de vida Não, ainda não Tem mais Nossa, clipa Clipa pra nós Ah, moleque Ah Pô, tô fechado Nice Nice Foi o maior pela kill lá Um fundo alto Passou, passou Sanduíche, Sanduíche Um fundo alto Piso Chegou o fundo alto Era, era, era Easy peasy Voltaram, voltaram, voltaram Oh Tain, 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 tain 3 gols 3 gols Se deixar entrar Fudeu Opa Ai, Ki Ele odeia a gente Tinha pro B, tinha uma W Comigo, porra Sem, sem, sem overtime Tego, Aiden Tego Channel switched Não dá de canal, fiz um canal errado Quem da f**k está se juntando no canal, mano Poxa, meio Channel switched Quem da f**k está se juntando no canal, vai te tomar no c**, rapaz Tá tirando a favela, rapaz Se liga, ô Vacilão do caralho Vai comigo direito, ô Channel switched Opa Tudo bem, galera? É isso Carroça Peguei a boca na boca, eu vamo Vamos dar mais pra top Vamos, vamos, vamos Nossa Caberno e palácio Cuidado do chanelão, viu moleque na terra Caberno e palácio Caberno e palácio Peguei um meio Ah Vem cá, deixa o 4k do pai Deixa Banga pra mim Vou pagar Vamo Paguei Vai Os dois, os dois Me escondei Toma muito HS, toma HS Toma HS Tira a cara, tira a cara Tira a cara, tira a cara Tui 29 só Tô plantando pra varanda, tá? Que ele esmocou Valeu Deu? Deu? Tira a cara, velho Que sorte, velho Valeu, valeu Era eco, era eco também Bom round, velho Pô, eu vou meter um... Ah, não vou acelerar não Vou fazer smoke gordo aqui Pra essa varanda na boa Quer dominar? Vamo dominar, vamo dominar aqui, pô Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Ah Eu vou mangar pro outro Só pica, só pica, só pica Só pica Falei, velho Se não der volta Eu entrei Ele vai tá solto, pavo Ele vai tá solto, pavo Fundo é cê ou red? É, foi na minha, foi na minha Toma, pavo Vamo God match 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 Observe, preciso ficar chão aí, mano Nice Nossa Meu deus Cabe com os caras Vai, vai, flash Diago Diago pegou Diago pegou Diago 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 pegou Diago Tem liga, tem liga Tem liga, tem liga Tem liga ainda Cara esse cara Ih, ele sabe certinho Liga aí, cabecinha Banguei, banguei, banguei Tira a cara Faguei Que isso, velho É, ele sabe tudo Esse maluco Vai vir um CT Eu vou ter que liga Conta com o meu Nossa, se respeita o pai, rapaz Amarelo Pode mudar a neve O que sabe fazer Ooooooo, let's go Abra a varanda pra nós Não querendo avançar Guap, guap CT Ah, mano, não sei Da CT tomou tiro Nossa Fuzari muito É, Fuzari muita mira Pouca mid Filho Tira um close Vai ficar o certo Tô morto Omini Puta que pariu, velho Consegui lá, ganhei na porta Tira a torta e contou-me Ainda tinha tempo Isso é b**** GG F*** J F*** F*** Ele é F*** Ele é Der F*** Hát Oh, ele é cat? Oh, ele é CT? Eu vou NÃO WAY! Oh meu Deus! Ele deixou o jogo! O que você fez isso? O que você fez isso? Que raiva que você viu mano Nossa senhora mano Que a mira tá afiada hoje filho Tá cagado Vou pegar essa AWP não Tem arma ai Que eu perco o round e entrego a AWP Ele Entrega a AWP Entrega a AWP Calma meu Deus perca Peguei uma posição horrível Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Vem com o pai Tchau 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 Obrigado.